e a casa tô ficando aqui essa é a casa aí ó para volta aqui ó só que não tem soltar antena que eu não tenho atenção aqui não ó de uma casa para tu ver onde tô ficando já menos aqui ó casa não tem cerâmica aqui ó casa aqui ó ela é grande a casa que pode só dar um grau aqui nela a casa aqui ó aqui ó o banheiro aqui não é muito bom banheiro as portas tudo se arrebentado a porta aqui ó o banheiro aqui ó não tem não tem energia aqui no banheiro aí ó não tem lugar de botar os vidros aqui não tem colocar um espelho aqui a casa aqui ó a casa aqui tá eu tenho que lavar roupa aqui que é o quarto onde eu fico aqui ó ó para que fica aqui o quarto meio que mostrar aqui aqui ó a luz aqui e o quarto eu fico aqui daria o trem meu tá aqui o trem meu aqui ó meu quarto ó tá vendo é a mala minha e o trem meu aqui ó entendeu Pois é tudo aí ó dali ó dali ó dali ó os quartos aqui ligar energia aqui também a hora geladeira a empresa já deu a empresa tá já deu a geladeira aqui ó o ventilador também ó que é ventilador da empresa sentado o quarto cara aqui ó a escola do cara agora tá de lá de poragadu que entrou aqui agora o colega dele foi tentar trabalhar aqui não deu conta não não serviço não deu conta não é o uniforme da empresa de forma aqui ó entendeu que é o uniforme e aí ó o informe da empresa aí ó ó aí a daria entendeu aí ó ó aí ó ó ó aí tudo tá bom então então fabão de pó para gente compor e aí ó ó vamos ler isso aí tá aqui ó óza aqui ó o que tá aqui a deles tá aqui não tavaайте bota tá aqui até a banana aqui ó todo eu tenho um pé de banana aqui, daqui um dia eu vou cortar banana pra comer banana aqui esse aqui é o fundo do quintal da casa que eu tô ficando, olha aí a casa aí, tá vendo ali pé de coco ali, olha o outro lojamento dos pião ali, o outro lojamento daquela casa lá olha o vizinho da casa do lado aí, agora a gente mandar o vídeo tá beleza? eu coloco no teu canal amanhã, tá? lá no Eugênio, beleza?